Homem é flagrado por câmara de segurança furtando uma moto em contagem na região metropolitana de BH. O dono do veículo está desesperado, pois não fez seguro e ainda deve as prestações. Vou só perguntar, estava travada? Estava com um cadeado na corrente, como eu falo sempre para colocar? Deixa eu ver, deixa eu ver as imagens, vamos ver. Vamos lá ver. Ah, vai engatar, foi embora. Não, não tinha, né? Não tinha uma trava, não tinha aí, como eu falo sempre, estou cansado de falar, não tinha nenhum cadeado na corrente que a gente pede para colocar. Vamos lá, matéria. A moto está estacionada, não há movimento no local. Um carro prata passa, atravessa o cruzamento e estaciona na rua da frente. No canto do vídeo é possível ver que um homem sai do veículo e caminha na direção da motocicleta. A câmera mostra o momento em que ele coloca uma ferramenta, que parece ser uma chave de fenda, na ignição. O suspeito tem pressa, sem capacete, ele se senta e com um pouco de dificuldade vira o veículo. Em seguida, vai embora. A moto é esta vermelha da foto e foi furtada no bairro Novo Progresso em Contagem. Jean ficou impressionado com a agilidade do ladrão. Pelo fato de eu não achar que ia acontecer comigo, eu não dificultei para o ladrão. Então, eu não tinha colocado a minha tranca no disco de freio e por isso eu acho que eu fui escolhido, infelizmente. O assistente de vendas havia acabado de comprar o veículo para facilitar o trajeto entre a casa e o trabalho. Nem teve tempo de fazer o seguro. Eu tinha feito a vistoria no Detran uma semana antes e eu não consegui, não deu tempo na verdade, eu não tive tempo de fazer o seguro da moto. Então, ela foi furtada. Eu ainda tenho todas as prestações a serem pagas ainda e eu fiquei com prejuízo total dela. Amigos de Jean divulgaram o vídeo do furto nas redes sociais. Ele oferece uma recompensa de mil reais para quem tiver informações que ajudem a polícia a recuperar a moto. A gente tem uma sensação de impotência, né? A gente não consegue fazer muita coisa, o máximo é registrar o boletim de ocorrência e torcer para as autoridades encontrarem ela de alguma forma ou de outra. Quanto mais passa o tempo, menor as esperanças. Mas a gente não pode deixar de acreditar também que ela vai ser encontrada. Jean, não ofereça recompensa. Você vai receber um monte de telefonema de vagabundo dizendo que sabe onde é que está a moto para você depositar dinheiro. Você vai ter uma tremenda dor de cabeça. Não faça isso. Não faça isso, tá? Não faça isso porque você vai ter uma dor de cabeça tremenda. Bom, é que eu falo sempre, né pessoal? Tem que colocar uma corrente, tem que colocar uma trava, tem que colocar um cadeado. Porque senão eles levam mesmo. Eles vão levar. Bom, vamos lá dar uma força para ele. A placa da moto é OQK3410, né? Quem tiver informação aí pode ligar para a polícia, tá bom?